Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer a resenha de Até o Dia em que o Cão Morreu, de Daniel Galera, da Companhia das Litras. Esse livro aqui me foi indicado novamente pelo meu amigo Edgerton, que sempre me indica livros maravilhosos. Eu tinha gostado do título, mas quando eu vi essa capa maravilhosa, eu fiquei louca para comprar o livro. Tive dificuldade de encontrar, mas eu consegui encontrar. E valeu cada esforço, cada centavo, porque o livro é realmente muito bom. E vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Bom, Daniel Galera é um escritor nacional, brasileiro, gaúcho, nascido e criado em Porto Alegre. Morou muitos anos em São Paulo, mas hoje ele mora novamente em Porto Alegre. E Daniel Galera é formado em Letras, tá? Ele é tradutor, escritor. E o Daniel foi um dos precursores do uso da internet para a literatura. E publicou e editou vários textos em portais, em fanzines e por aí vai. Até que ele fundou a sua própria editora, chamada Livros do Mal. E esse livro aqui foi publicado a princípio, em 2003, por essa editora Livros do Mal. Esse aqui é o primeiro romance de Daniel Galera e é muito bom. Daniel Galera tem mais quatro livros publicados. E sendo que o último foi o famoso Barba e o Seu Pado de Sangue, que teve o lançamento no ano passado. Foi muito badalado o lançamento, também pela Companhia das Letras. E tem também o Cordilheira, que eu comprei também ano passado. E já ouvi dizer que não é um livro assim que todo mundo vai gostar. Mas eu costumo gostar de livros não muito normais. Mas tudo bem. Bom, vamos começar. Até o dia em que o cão morreu, conta a história de um cara, no livro Sem Nome, ele não tem nome, é protagonista Sem Nome. Recém-formado em letras, mas com especialidade em russo. Que resolve ter sua independência, sai da casa dos pais. Só que aquela independência é falsa. Porque ele mora sozinho. Tá? E tem contas a pagar. Só que ele não tem trabalho. Ele vive de bico. Mas os bicos não são corriqueiros. Então, tem dia que ele tem dinheiro. Tem dia que ele não tem dinheiro. Ou seja, ele sempre recorre aos pais, ao pai, pra poder ajudar com as contas de casa. Então, é aquela falsa independência, né? Aquela coisa que você acha que é, mas não é. Então, ele tem consciência disso, de que ele tem que arrumar um emprego, de que ele precisa pagar as contas. Só que isso não incomoda. Não incomoda o protagonista. Tá? E aí, você vai entrando na vida dele, você vai vendo que nada o incomoda. Tá? Ele é uma pessoa sem amigos, mas pra ele tudo bem. Ele é uma pessoa sem vida social, mas pra ele tudo bem. Ele é uma pessoa que não tem luxos, não tem dinheiro. Viva com o que tem ali, mas pra ele tá tudo bem. Ele dorme o dia inteiro. Ele bebe muito, ele fuma maconha. Mas pra ele isso tá tudo bem. Ou seja, é um livro que no início eu fiquei um pouco apreensiva. Porque eu pensei, poxa vida, será que eu vou... A história é curta. Um livro é finíssimo. Será que eu vou ler sobre a apatia da vida dessa pessoa até o final desse livro? Porque até então o que a gente conhecia era a apatia da vida dessa pessoa. Era esse nada tenho, mas tudo bem. Tanto faz como tanto fez. Mas eu me enganei. Ainda bem. Só que ao mesmo tempo que eu me enganei, eu já comecei a pensar em clichês pra história. Eu comecei a pensar que o livro seria um clichêzão, que ia acontecer alguma coisa muito bizarra na vida dele, que ia mudar pra sempre. Mas não aconteceu. E isso me surpreendeu muito. Tudo bem, a história continua na apatia. Mas a escrita de Daniel Galera me fez eu me surpreender bastante. Então a gente fica nessa vedinha do cara. Nessa vedinha de fazer um bico aqui, conseguir um empreguinho ali, beber uma garrafa de vodka hoje, vomitar tudo amanhã. Hoje à noite vai pra uma baladinha, encontra alguém. Então essa é a vida do protagonista dessa história aqui. Até que um dia ele encontra um cachorro pela rua. Na verdade eu acho que é o cachorro que o encontra. E mais uma vez ele tem essa mesma atitude que o cachorro. Ele olha pro cachorro, o cachorro olha pra ele. Se o cachorro quiser ir com ele, vai. Se não quiser ir também, tá bom. Mas o cachorro acompanha até em casa. E ele deixa o cachorro subir até o apartamento. E o cachorro fica lá o tempo que ele quiser. O cachorro não é dele, o cachorro é da vida. Ele não vai prender o cachorro. Se o cachorro quiser ir embora, ele vai. Então a gente percebe que essa atitude que ele tem com o cachorro, é uma atitude que ele tem com todas as coisas da vida dele. As coisas acontecem ou não. E ele não faz questão de se apegar. Ele não tem essa vontade de ter esse apego com as coisas. Se for, vai ser. Se não for, não vai ser. E o cachorro não tem nome. O cachorro fica sem nome até o dia que ele conhece uma moça na balada. Uma moça chamada Marcela. E a Marcela é totalmente o oposto do cara. Ele não tem nome, então eu vou chamar de cara, tá? E Marcela é uma modelo muito bonita. E cheia de sonhos, cheia de planos pro futuro. Cheia, assim, de vida. E no início eu vi tempo com Marcela, porque eu achei a Marcela muito chata, porque a Marcela falava demais. Só que eu vi que não. Que é o cara que não fala nada. Mais um sintoma da apatia da vida dele. Mas o que acontece? Marcela aparece na vida dele. Eles têm uma sintonia sexual muito boa. E eles começam a ter essa relação sem compromisso. Marcela aparece na vida dele. Dorme com ele. Passa a noite no dia seguinte e vai embora. Marcela conta dos planos pra ele. E ele começa a se apegar um pouquinho a Marcela. Marcela sofre um acidente. Então ali ele vê que ele se importa com Marcela. Mesmo que seja, sei lá, de maneira superficial. Mas ele tem com Marcela a mesma atitude que ele tem com o cachorro. E a mesma atitude que ele tem com tudo na vida dele. Ele deixa a pessoa entrar. Mas depois ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo dentro de casa. E acaba mandando embora. Ou deixa a pessoa pra lá. Ou o cachorro deixa pra lá. E ele vai embora e volta quando quer. E o cachorro e Marcela começam a fazer uma analogia entre os dois. Já que os dois têm o mesmo tratamento. Recebem o mesmo tratamento do cara. E recebem carinho e atenção. Mas depois vão embora. Mas tudo bem. Acontecem outras coisas no livro. Tem também a presença de um personagem. Do porteiro do prédio que o cara mora. Que ele mora. E é um livro cheio de nuances. Que fica basicamente nisso. Mas a escrita de galera é muito boa. De Daniel é muito boa. E ele dá um andamento apático pra história nos momentos certos. E ele dá um andamento muito dinâmico também nos tempos certos. E tem mais algumas dinâmicas. Alguns relacionamentos durante o livro. Até que acontece um fato na história. Que... Ai, eu quero falar, mas eu não posso. Acontece um fato na história. Que vai mudar um pouquinho a vida de Marcela. Na verdade, vai mudar muito a vida de Marcela. E vai mudar um pouco a vida do nosso protagonista aqui. Tá? E aí, gente. O que que acontece? Ele se vê numa situação em que ele precisa arrumar um emprego. Urgente. Em que ele precisa de um emprego. Em que ele precisa se sustentar. Só que ele não consegue. Tá? Ele tenta, mas ele não consegue. Na verdade, é uma coisa que acontece com muitos jovens, né? Hoje em dia. Você... Muitos jovens se formam aí. Tem muitos planos pro futuro. Mas não conseguem emprego. E acaba tendo que viver de bicos. E dependem muito dos pais pra poder até se encontrar no mundo. E isso acontece também aqui com o protagonista da história. Mas eu não vou falar mais nada a respeito do livro. Tá? O livro tem um final surpreendente. Surpreendente. Porque a princípio, eu achei o final do livro simples. E fica com aquela cara de... Uai, já acabou? Como assim acabou? Né? Não acredito que eu li até agora pra chegar a esse final. Mas me deu um clique e eu tive uma interpretação muito bizarra do livro. E eu fiz uma coisa que eu costumo não fazer. Que é terminar de ler o livro e buscar resenhas na internet. Pra ver se mais alguém teve a mesma interpretação que eu tive. E eu fiquei muito aliviada que eu achei uma resenha de um indivíduo, de uma pessoa. No Scoob. Eu até escrevi uma mensagem pra ele. E depois falando que eu tive a mesma interpretação que ele. Que ele não tava doido. E... E realmente, essa interpretação que eu tive. Que ele teve. Eu não lembro o nome dele agora. Então, é... Como eu ia falando... O que eu tava falando? Então, essa interpretação, pra mim, deu um final, assim, sensacional pro livro. Tá? Muito bom mesmo. Tá? O livro começa com a seguinte frase. Até o dia em que o cão morreu, eu nunca me lembrava dos meus sonhos. Sonhava, é claro. Mas as imagens do sonho não permaneciam na memória, além daqueles poucos segundos após o despertar. Esse início de livro tem tudo a ver com o final. Então, quem for ler o livro, presta atenção nesse início e presta muita atenção no final. Tá? Eu não vou falar a minha interpretação. E eu vou deixar, como sempre aqui, vou deixar meu e-mail aberto. Pra quem quiser debater sobre o livro, me manda e-mail pra gente conversar um pouquinho a respeito. Eu deixei também o e-mail aberto pra discutir sobre a outra volta do parafuso. Que foi um livro que eu já fiz resenha. Quem não viu, eu vou deixar aqui. Tá? Pra vocês darem uma olhadinha. E foi muito legal. Foi um... Discutir com muita gente. Muita gente me mandou e-mail. E se você leu até o dia em que o cão morreu e quiser discutir o final, quiser saber a minha interpretação, vou ficar muito contente em contar pra vocês o que eu achei do final do livro. Tá? O livro é narrado em primeira pessoa. Ele é narrado pelo protagonista. Mas no final do livro tem uma troca de narradores. E é aí que vem o pulo do gato. E eu queria muito discutir o final com vocês. Tá? Bom, o livro virou filme até o dia em que o cão morreu. Virou o cão sem dono. E ele foi adaptado por Beto Bram e Renato Siasca. E eu gostei do filme, tá? Assim que eu terminei de ler o livro, eu baixei o filme e assisti. É um filme bom. E eu confesso pra vocês que o filme me colocou muito mais na apatia da vida do personagem, do protagonista, do que o próprio livro. Eu gostei do filme. Não gostei tanto quanto o livro. Porque o filme não dá margem pra essa interpretação que eu tive do final. Por isso eu gostei mais do livro. É um filme bom. E eu acho que vale a pena ser visto, sim, depois da leitura do livro. Leia o primeiro livro, depois veja o filme. Tá? Então, gente. Essa foi a minha resenha de Até o dia em que o cão morreu, de Daniel Galera. Eu recomendo, tá? Foi o primeiro livro que eu li de Daniel Galera e me surpreendeu bastante. É bem escrito. Gostei pra caramba. E é um livro que eu recomendo muito. Só uma curiosidade aqui. O Daniel Galera é tradutor de livros famosos, né? De livros... Mas ele dá preferência pra livros de autores mais vanguardistas. E é um livro que eu fiquei muito surpresa quando eu tava folheando o livro. Que eu ganhei de Amigo Secreto da Alba. Que foi extremamente alto, incrivelmente perto. Tá? Que eu tava olhando e eu vi aqui na frente. Que a tradução é do Daniel Galera. É escrito aqui, ó. E traduziu também um livro que é sensacional. E o filme é muito bom. É um dos meus filmes preferidos. Que é o Transpotting. Eu não sei se é assim que se fala. Mas eu acho que é. E é um livro excelente. Um filme... Ótimo. Que eu recomendo demais. Tá? Bom, pessoal. Então é isso. Essa foi a minha resenha de Até o Dinho que o Cão Morreu. Gostei pra caramba. Indico muito. Quero ler, sim, outras obras de Daniel Galera. Eu já tenho duas aqui em casa. Então eu vou ler com certeza. E recomendo pra caramba. É um livro muito bom. A escrita é boa. A história é boa. E vamos trocar figurinhas sobre o final do livro. Se você já leu, tá? Bom, então é isso, pessoal. Leiam Até o Dinho que o Cão Morreu. Leia do Daniel Galera. Que é realmente uma escrita muito boa. O livro é muito bom. A história é ótima. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima resenha. Tchau, gente. Obrigadão por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí